Peraí, 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 como o gesto esquece a carteira, homem? Vai sair vexado pulando na janela, rapaz, nem me lembra de carteira, não, pai, tinha que se lembrar, tinha que se lembrar da carteira, zé, é o importante ter a carteira? Aí chegou lá, parrou nós, pai, por de nós entrar, como é que vai pagar lá a entrada? Agora já sei, viu, 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 peraí, peraí, não vai, não, não vai, não, quem vai é você, zé, você que esqueceu a carteira, não, eu já sei como é que vai fazer, não, eu já sei como é que vai fazer, eu não quebrei, já tava quebrado, já tava quebrado, Vai resolver o nosso problema, vai resolver, vai resolver o problema, aí der, continua, ei, postura, depois não conserta aí, vai resolver, espelha a moto, zé, tu vai de pontinha de pé, aí tu olha, já sabe como é, né, aí tu bota só o bracinho e olha se Xaninha não tá lá no canto, dá pra ver até na sala daqui, então, zé, tá vendo tu, eu tenho a derra, vai, vai, não, fica aqui esperando, vai devagar, vai devagar, Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas eu tinha deixado uma mão aqui, mãe, em cima da mesa, mas se deixou tá, porque eu não peguei, não tá não, eu só tinha suas migalhas, eu acho que alguém comeu, Ah, se comeu também não vi, será que depois é que comeu não? Ah, fio, homem, essa já tá suja, Xiqui, isso é tua irmão, Xiqui, então faça uma vitamina de banana pra mim lá dentro, faça, é, uma vitaminazinha, Viva com medo, Xiqui, vamos fazê-lo, vamo, é, rapidinho, rapazi, só pra cantar a boca frio, acolme 10, feche, bora E aí, zé, vai, 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 vai Pô, mãe, eu só tenho uma banana agora E tenho graças a Deus ainda tem uma O mamon acabou, e as bandas tudo em acabaram Mas acabou por quê, Xiqui? Pois é que comeu, eu tenho certeza que foi ele, olha, só sobrou uma, pois é, uma dúzia que eu comprei uma Pois é, uma dúzia e tinha dois mamãos, eu contei, tinha dois mamãos e os dois acabaram Eu não comi mamão que nem de mamão eu gosto Como é que for, dá coisa dessas, eu vou fazer aqui com a banana Dá um copo de vitamina, Chiquinho Não quer não? Não quero mais banana, não quero mamão, não quero mais nada, é, é isso mesmo Que menino malagradecido, não? Ô Bill, do jeito que você é broco, é mais broco do que tu, será que deu certo ele pegar a carteira? Deu certo, só tem paciência Tá cagando, foda-se Bora, Zé, esse homem tá cagando Tá cagando, rapaz, é só É só eu que cago, é só eu que cago Tô com o testinho frouxo Testinho frouxo, bora Tanta de sol, rapaz Agora bota meus peirinhos aí, vai, você quebrou Bota, não quebrou não, só saiu do lugar Bora, adiantar Desça, 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 deu certo Vou aproveitar que manhã não tá em casa Eu vou tirar aquele mamão É, um não, eu vou tirar dois, três ou quatro Vai dar certo, vou pegar essa escada aqui agora Eu vou botar lá, eu vou tirar aquele mamão e vai ser agora Se não manhã chega e não dá tempo não, vai lá meu pai Vai dar certinho, vou colocar a escada aqui e vou tirar esse mamão Poxa, não tem coisa melhor não Agora eu vou buscar a bacia, é, pra botar o mamão tudinho É, eu nunca vi, eu vou, eu vou pegar a escada Eita, viu, tu me pega as coisas de Zé, pra depois Zé ficar me enchendo o saco É, ah, pega isso e não devolve, pega isso e não devolve, olha aqui Tá vendo aí, ó, eu vou pegar Ainda bem que Zé não tá por aqui, eu pego e depois eu devolvo Ele disse que a pessoa não devolve Peguei, viu, a escada, peguei, peguei a escada Eita, mulher, 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 que conversa, que faz raiva, viu Vai dar certinho Ô, gente, mas, mas, cadê a escada que eu tinha colocado aqui agora? Valeu, meu Deus, sumiu Oxi, peraí, já sei Eu vou arrumar algum pedaço de pau pra bater e cair É, é Vai ficar só batendo em casa, não mata, agora dá noite Tá, 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 aqui Oxi, agora dá noite Vai pro senhor, agora dá A pessoa bota a escada e ela some, mas agora eu peguei esse pau aqui Vou bater no mamão e coloquei ele na vazia Oxi, cadê a vazia que eu tinha deixado aqui? É, não, ela era grande, não tinha como ter sumido assim, desse jeito, não Oxi, sumiu a escada A bacia que eu deixei, vou buscar e é outra Como é que isso pode? Como é que eu vou pegar o moço e tirar a bacia aí? Ah, doido, homem O pessoal joga as bolas em cima do teado, aí o Magueira diz Sobe no teado e tira, viu Não sei lá fazer nada, agora eu vou dar um jeito Isso aqui dá pra Dá pra empurrar a bola lá em cima do teado Pra ver se essa mulher para de enxergar no vidro Eu vou tirar essas bolas, eu quero ver Se alguém vai jogar outra bola lá em cima Vai dar certinho Aqui cabe um monte de mamão Agora é só pegar o pau aqui Batendo o mamão E vou botar tudo dentro da bacia Oxi Cadê o pau que eu deixei aqui? Agora foi que deu mesmo A pessoa, a pessoa Pega a escada e some A pessoa pega a bacia e some A pessoa pega o pau e some O meu é pular e pegar esses mamão Por eu mesmo Quero nem saber Vai dar certo O que é isso, Chiqui? Mãinha A senhora não tinha saído Tinha saído, mas voltei É Eu não acredito que tu tá tentando tirar meus mamão não Não, não é isso que a senhora tá imaginando não Ah não, é o que eu tô vendo É não Eu já disse a você que não é pra tirar esses mamão que não tô bom tirar ainda Passa pra dentro É Vá, deixa de ser temoso Eu ainda tentei Tentou, mas não deu certo não porque eu cheguei a tempo É o destino Tô vendo que é a cor do destino já Será? Contra a nu É coisa de menino mal criado Amor do céu Magalhães quer pegar meu pagamento Magalhães quer pegar meu pagamento Não vai pegar não, não vai pegar não Pera aí, Piu Não, não Não vai pegar meu pagamento, Piu Fazer minha unha, Piu Cadê? Ah, menino, mas eu vou pegar ele Eu vou passar ele hoje Biu Cá é Biu Deixa eu entrar Isso, que o cara que quer pegar o pagamento Pega meu, paga meu Eu vou te pegar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tu tá escondendo ele Cadê ele? Biu, cadê Biu, Zé? Agora Biu, pode dar nu Tu tá escondendo Biu, dá licença, vou procurar Eita leite que demora a fazer Que história é essa? Será que tá acontecendo nessa casa? Eita, mas eu vou encontrar ele na rua Deu encontrar ele Cadê? Cadê? Achar, achar Achaste ele? Não vai achar não, eu vou achar ele Mas eu vou achar Eita, Piu Vai, vai Eita, Piu Tô escondendo ele Mas eu vou achar ele Eu vou achar Eita, Piu Mas eu vou te encontrar, Piu Ah, eu vou te achar, menina Quando eu te achar Eita, tu não vai prestar não Ó, eu te encontro Não vai fugir de mim muito tempo não Ah, não vai não Mas eu vou achar Eu vou achar Mas tu vai me dar dinheiro Tu vai me dar todinho Porque eu vou precisar comprar meu vestido Porque eu virava o tico Que eu achei lindo Que eu arrumava meu cabelo Minhas unhas Ó, Piu Vem aqui, Piu Eita, meu Deus do céu Ô, Xaninha Oi, Vagrela Viu, viu não? Eu não vi não, não tá procurando ele, é? É, Pai O que ele comprou dessa vez? Correio se escondeu com o salário Aí tu acha que ele se escondeu aqui? Pois eu vou pegar ele Não é esperta, Pai Deve ter curado, a mulher deve estar em outro canto por aí Será? Mas quando eu pegar ele Pega e taca o cacete e toma o dinheiro Eu vou tomar mesmo Se você achar que eu não vou te achar Não tem mais dinheiro nessa altura Ele não é doido não É, mas eu vou achar Acha nada Aqui com o cacete É que nem Zé Se manda no meio do mundo Eu vou achar Se eu não vou achar Se você fizer Quando eu pegar Se eu tacar o cacete Não vai dormir dele Vai, não aparece Parece Essa não vai muito longe não Liso, né? Porque o dinheiro vai gastar Não vai É que eu vou achar ele E não tomar Né, Pio? Fala aí Sai Tá com o cacete, Pai Tá com o cacete Sai Faz teu nome, Madela Dá licença Faz teu nome Não vai pegar o pagamento todinho Faz teu nome Presta com o prédio de casa Sim, mas eu pego o pagamento todinho Minha, vamos lá Pega o teu vestido Então eu vou pegar o pagamento todinho Faz teu nome Faz teu nome A senhora acha que eu pego o pagamento todinho Você é certo? Faz teu nome Eu não vou pegar todo não Eu não vou pegar todo não E você que não come não? Tem que pagar Eu não sei Eu sei todo que é ele E eu vou passar o mês todinho Pega o todinho Muito bem, Madalena Aqui chanear aquele que eu lhe dei Obrigada, Madalena Valeu E essa aqui tem vestido Eu trabalhei o mês todo, Madalena Trabalhei o mês todo Mas tu iria para o pagamento de prima Gastar ele todinho Porque eu sei que eu estou ligada com tudo E aqui Mas essa aqui tu não gasta Chama os paliceiros Faz o menino Vai gastar Agora tu vai para casa Lavar aquela pia de prato que tem em casa E vem lavar Porque ela estava bem lavada E ainda está lavando e deixando sujo Vai, vai lavar Ele vai lavar Eu vou ficar no pé Tá, não vou Tá, não vou Faz teu nome, Madalena Essa é a Madalena que eu conheço Eu sou Amém Amém